Bom dia Barra do Tarrachio, bom dia meu Brasil querido, estamos ao vivo, ao vivaço aqui pela TV Tony Bahia Notícias, neste domingo dia 13 de maio de 2018, hoje é dia das mães, parabéns a você mamãe, a TV Tony Bahia está aqui na orla fluvial Arisson Gomes, na Barra do Tarrachio, estão vendo aí as imagens, estamos ao vivo, ao vivaço, vamos dar um passeio aqui na orla Arisson Gomes, na Barra do Tarrachio, parabéns você que é mãe, parabéns a você, estão vendo aí as imagens, estamos na orla, no Porto do Rio, aqui na Barra do Tarrachio, Bahia, TV Tony Bahia Notícias, ao vivo, ao vivaço, vamos aqui arrumar a câmera, fazer aqui, um especial dia das mães, você que tem sua mãe aí, mande sua mensagem aí, mande seu alô, aqui para a TV Tony Bahia Notícias, estamos no Porto, no Porto do Rio, aqui na Barra do Tarrachio, hoje é domingo, dia 13 de maio de 2018, parabéns mãe, parabéns você aí que tem mãe, e você que não tem, sinta abraçado aí a sua mãe, onde quer que esteja. Jadson Silva, obrigado Edivan, Edivan Almeida, manda uma mensagem aí para a sua mãe, coloca aí, digita aí que o Tony Bahia vai ler aqui com certeza, vamos aqui passear aqui na orla, aqui na Barra do Tarrachio, estamos no Porto, no Porto do Rio aqui, vamos dar aqui um crédito aqui ao bar do Didi, obrigado Didi, a vocês aí, obrigado aí João Silva, Maria Emília, estamos ao vivo, ao vivaço aqui na Barra do Tarrachio, estamos no Rio, estamos na orla fluvial, Arisson Gomes, aqui no Porto da Velha Barra do Tarrachio, a TV Tony Bahia, nesse especial aí, o vento aqui é sanhando o cabelo do Tony Bahia, mas vamos que vamos, TV Tony Bahia Notícias, a TV mais perto de você, vamos dar um giro, vamos dar um giro aí, vamos acompanhar aqui o Tony Bahia, passeando aí, você que não conhece a orla aqui de Barra do Tarrachio, vai conhecer agora, vamos dar aqui uma passeada aqui pela orla fluvial, Arisson Gomes, TV Tony Bahia Notícias, ao babão ali, bom dia babão, obrigado babão aí, estamos ao vivo, ao vivaço aqui pela TV Tony Bahia Notícias, olha, obrigado aí a vocês aí que estão mandando as mensagens, pode ir digitando aí, Tony Bahia, é tio, obrigado é tio, aí estamos aqui ao vivo, ao vivaço, vamos mostrar aqui um pouco da orla, a TV Tony Bahia Notícias, está aqui ó, no porto, aqui no rio, obrigado a vocês, pode ir digitando aí, as mensagens, dia das mães, que o Tony Bahia vai ler com certeza, vamos aqui, passeando na orla fluvial, vamos sentar aqui um pouco, olha aí ó, Tony Bahia aqui, TV Tony Bahia Notícias, estamos ao vivo, ao vivaço, feliz dia das mães, para, é, nenenhinha, olha aí ó, vamos digitando aí, o Tony Bahia está aqui passeando na orla aqui em Barra do Tarrachio, bom dia Tarrachio, bom dia a você, parabéns mamãe, vamos aqui ó, olha o Tony Bahia, vai mostrando aí ó, vai mostrando a orla, conheça a orla aí ó, um pouco da orla, vamos tentar, é, chegar até ali ó, Vânia e Alícia, olha, a Erivalda Conceição diz, feliz dia das mães aí, para, nenenhinha, é, Vânia e Alícia, Alícia que é minha sobrinha né, vamos aí passeando aqui, pela orla, a TV Tony Bahia Notícias, nesse especial, dia das mães, o Tony Bahia está girando aqui, vamos tentar aqui mostrar outro ângulo né, vamos mudar, vamos mudar aqui a câmera, é, vamos mudar aqui a câmera, o pessoal não quer ver muito o Tony Bahia não é isso, mas vamos ver, vamos ver aí o Tony Bahia mais um pouquinho aí, a gente está aqui na orla fluvial de Barra do Tarrachio, estamos ao vivo, ao vivaço, TV Tony Bahia Notícias, olha aí ó, a linda praça aqui, em termos de, de balsa, é em forma de balsa, perdão, isso, e aí Pedro, bom dia Pedro, aí vocês estão vendo aí ó, é a linda praça aqui, é na, aqui na orla fluvial Arisson Gomes, essa daí é uma praça em forma de balsa, uma criatividade do governo de Rita Campos, na outra gestão né, uma linda praça aí, a TV Tony Bahia está mostrando a vocês aí ó, com exclusividade, pela primeira vez, ao vivo, ao vivaço, parabéns mãe, hoje é o dia das mães, especial, mande sua mensagem, não paga nada, a TV Tony Bahia com exclusividade, vai aí, é, passar com certeza, pode ir digitando aí, que o Tony Bahia vai lendo aqui, parabéns a vocês as mães, estamos mostrando aqui, a praça aí ó, vocês estão vendo aí a praça em forma de balsa, muito linda realmente, aí uma obra feita pela ex-prefeita do município, Rita Campos, a TV Tony Bahia vai ali em cima, vai subir, vamos dar outra passeada aí ó, ao vivo, ao vivaço, pode ir digitando, obrigado a vocês que estão digitando aí as mensagens, vamos mostrar aí, é, um pouco da orla, muito bonito mesmo, lá embaixo o matagal, o matagal ali, vocês estão vendo aí ó, é uma linda praça, de forma aí, é, de balsa, TV Tony Bahia notícias, ao vivo, ao vivaço, no porto do, da velha Barra do Tarrachio, vamos mostrar ali ó, um pouco ali, ao rio, vamos passear, vamos passear pela orla, aqui da, no rio, de Barra do Tarrachio, bom dia a você que é mãe, bom dia a você aí, mandem sua mensagem, a TV Tony Bahia está ao vivo, ao vivaço, aqui com exclusividade, hoje é domingo, dia 13 de maio de 2018, estamos passeando aqui na orla, Arisson Gomes, vocês estão vendo aí as imagens, vamos chegar até ali, é, no bar do Japá, o Didi, obrigado a você aí, estamos ao vivo, ao vivaço, TV Tony Bahia notícias, daqui a pouquinho vamos voltar com mais imagens aí, da orla fluvial aqui de Barra do Tarrachio, vocês estão vendo aí com exclusividade, linda, linda praça mesmo, linda orla, aí uma das mais bonitas, que eu já vi aqui na nossa região, parabéns aí, pela ex-prefeita Rita Campos, foi ela que, na sua gestão, construiu essa linda orla aqui ó, vamos dar um giro aqui, vamos mostrar, vamos mostrar, ao vivo, ao vivaço, TV Tony Bahia notícias, olha o barraco aí da irmã Solange, obrigado Solange, Deus lhe abençoe, da igreja, Assembleia de Deus, Ministério de Perus, Ministério de Missão, também ali o pessoal da Batista Ágape e o pessoal do Vale do Amor, TV Tony Bahia notícias, ao vivo, ao vivaço, na orla fluvial, Arisson Gomes, bom dia, bom dia a você, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho voltamos aí, com mais matérias aqui do Rio São Francisco, aqui da orla do Porto da Velha Barra, para você matar a saudade, bom dia, Tarrachio, volto daqui a pouquinho, com mais informações, e vá digitando aí, mandando a sua mensagem, oferecendo a sua mãe, parabéns mãe, parabéns a todas as mães, TV Tony Bahia notícias, a TV mais perto de você.